Aê, aê, rã, roube o destaque na voz, vê se tá bom de açúcar, nenê, nenê É o MC que é, reserva minha vaga, vai caralho, vai caralho Que mina maluca, as invejas surta, quando tu empina faz o quadradinho com a bunda Os maloca atrás bebê, dando pirocada, ele puxa teu cabelo e dá tapa nessa raba Vem de lado safada, vem de costa danada, de quatro pra mim, joga teca na minha cara Não tem jeito, tá bagulho doido, hein? Resulei no beat, já quero ensinhar Só rola meu nome, pai Que mina maluca, as invejas surta, quando tu empina faz o quadradinho com a bunda Os maloca atrás bebê, dando pirocada, ele puxa teu cabelo e dá tapa nessa raba Vem de lado safada, vem de costa danada, de quatro pra mim, joga teca na minha cara DJ Júnior Play DJ que saca, rode a galera DJ que saca, rode a galera